Será que presta, velho? Um vitrificador que fala que é alemão tecnologia alemã por menos de 80 conto tem de 80 tem de 70 tem lugar até vendendo por 50 barato 99% das vezes menos de 80 reais um vitrificador, um coach um revestimento alemão menos de 80 reais será que presta? é o que a gente vai testar aqui hoje se funcionar vai ser muito top porque ele é barato se tiver uma repelência, um brilho, uma aplicabilidade bacana ganhamos acompanha aí pra você entender e eu entender porque eu estou tão boiando quanto vocês e a gente vai testar isso junto bom galera, o vitrificador é esse rapaz aqui, C2 da Alta América a bandeirinha da Alemanha está falando que a parada é alemã vou abrir aqui o negócio vem igual a caixinha do Big Mac vamos ver o que que vem vem dois paninhos de suede é dois? acho que é dois 1, 2 só esse paninho aí já é 15 conto vem um certificado aqui de pintura protegida do C2 e vem mano um taquinho muito louco esse taquinho aqui é bacana da Alta América esse taquinho aqui é responsa esse taquinho aqui e vem o bichão aqui numa caixinha muito legal muito bacana muito bem acondicionado tecnologia alemã por menos de 80 reais vamos ver se funciona né vamos abrir e pegar o C2 aqui esse aqui é o vitrificador esse aqui é o bichão diz que é o bichão né eu vou testar na pintura aqui a pintura já está limpa já está tudo certinho eu vou só passar o IPA a gente vai aplicar ele e a gente vai ver o que que vai dar quais são os resultados qual que é a aparência você vai acompanhar junto comigo esse review aqui do C2 da Alta América vamos ver pessoal eu estou começando aqui aplicando um IPA tá esse aqui é o IPA também da Alta América que é para limpeza da superfície a superfície está limpa já está descontaminada só que eu vou passar um IPA aqui no finalzinho para a gente ter certeza que não tem nenhuma gordura que não tem nada aqui que vai impedir a ancoragem desse vitrificador certo vou pegar um outro pano agora possivelmente vocês já conhecem a Alta América por esse pano aqui esse cara vende muito esse pano aqui galera acho que é o pano mais vendido do Brasil esse pano amarelinho aqui da Borda Laranja da Alta América vocês conhecem os caras por esses panos aqui esse pano é absurdamente fenômeno bom pra caramba tanto que eu tenho esse aqui já faz uns dois anos e não está inteiro ainda está todo botado coitado ó limpei tá agora vamos abrir o rapaz aqui taquinho vou revestir aqui o suede tá ó o suede encaixa perfeito no taco ó perfeito isso aqui já é um ponto muito legal porque tem alguns que vem meio irregular você não consegue encaixar o negócio solta aí é uma droga no meio da aplicação o outro eu vou guardar vou abrir aqui o C2 deixa eu ver se tem algum cuidado não ingerir inalação contato são os cuidados né o bicho aqui tá tem que dar uma apertadinha ele é 7H tá pessoal eu vou colocar 7H vou colocar um pouquinho aqui vou colocar um pouquinho aqui vou colocar uma banhadinha aqui no meu suede saiu fácil coloquei aqui ó gastei quase nada vou tampar porque eu não quero perder né vou botar aqui agora eu vou espalhar aqui tá eu vou fazer nessa área aqui que eu defini apliquei de um lado e apliquei do outro tá e tem bem cheiro de vitrificador mesmo sabe que é cheiro de solvente de vitrificador geralmente alemão vai ser um vitrificador bom se aqui fizer jus por esse preço tudo bem espalhadinho agora aqui fala pra esperar de 3 a 7 minutos pra remover eu vou esperar aqui uns 3 minutinhos vou ver como é que tá se já dá pra remover se não eu espero um pouco mais mas eu acho que 3 minutos vai ser o suficiente então eu vou esperar 3 minutinhos pra iniciar a remoção aí do C2 bom galera 3 minutos eu vou fazer a remoção do bichão aqui vamos ver se dói porque tem uns que você tem que ficar com o braço né tá tranquilo tá pesado não tá leve vamos ver vamos ver se deu pelo menos uma aprofundada na coisa vamos ver pega os dois lados menino da câmera vê se tem diferença eu vendo com o olho eu consegui ver consegui ver que deu uma boa pegada no brilho aumentou bem o brilho aí galera dá uma olhadinha dá uma diferença bacana uma coisa que eu achei interessante cara que eu não sei se é a finalidade mas o que aconteceu é que ele deu um escondido em alguns risquinhos viu ó o lado direito tem alguns risquinhos bem pequenininhos se eu conseguir pegar aí da câmera ó ele tem uns risquinhos o lado direito ó e o lado esquerdo cara ele escondeu os riscos olha que eu não puli o lado esquerdo não tá ó se liga já tá vendo o lado esquerdo tá bem mais regular no que tange a dizem no que tange a riscos uniformidade olha aí o lado esquerdo tá bem mais regular ele escondeu uns risquinhos escondeu uns risquinhos o que vocês acharam aí de primeira mão assim de bater o olho tá o que eu percebi que não tem é toque liso não tem toque liso tá não tem tem alguns vitrificadores que tem como característica toque liso e tem alguns que não tem inclusive tem uns vitrificadores muito caros que não tem toque liso porém eu percebi que deu um brilho maior tá bem diferente do lado direito pro esquerdo eu percebi que ele escondeu uns riscos aqui eu achei impressionante nunca vi um vitrificador que esconde risco agora aqui é o seguinte vocês querem que eu siga com os testes aqui tá aplicado tá tudo certinho porém o que eu posso fazer eu posso subir de repelência eu posso rodar com o carro porque aqui tá aplicado então eu posso sair rodando com o carro aí e vendo quanto tempo dura vocês querem que eu continue com os testes se eu tiver bastante comentário pelo menos uns 100 comentários eu continuo com os testes porque é um vitrificador barato menos de 80 reais rendimento bem alto fácil de aplicar fácil de remover bem amigável se for bacana vai ser um ganho muito legal pro mercado tá uma coisa bem interessante que tá descrito aqui na caixa que fala que ele tem que ficar livre das intempéries do tempo por pelo menos 70 minutos ou seja 70 minutos aqui sem pegar vento nem nada do tipo então 70 minutos depois de 70 minutos você pode sair com o carro não pode pegar água nem nada do tipo mas tem que ficar longe das intempéries por pelo menos 70 minutos você vai achar uma coisa bacana geralmente os vitrificadores é pelo menos 24 horas comenta aí se vocês comentaram eu vou fazer teste de repelência vou bater jato de água e eu vou rodar com o carro pra ver quanto duro se tiver bastante comentário show de bola galera tamo junto eu acho que isso aqui vai ser muito proveitoso eu acho que fazer o teste vai ser muito proveitoso que vai ser um ganho pro mercado se for um bom produto tamo junto se inscreve no canal dá um joinha comenta aí o que você tá achando desse teste eu olhando aqui eu gostei mas comenta aí o que você tá achando valeu o que você tá achando